Quarta-feira de muitos jogos, muitas oportunidades, então vem comigo pra gente se preparar bem pra essa quarta. E aí traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área pra mais um vídeo da análise do PRO, nosso programinha diário. Já vou pedir desculpa aí pra vocês, algum fungado ou minha voz estranha, cara, eu tô meio adoentado. Mas como sempre, não vou deixar de gravar aqui e de tentar te ajudar, trader esportivo, a melhorar e a se programar aí pra estar trabalhando. Como de prática, vamos corrigir o dia anterior, né? Não teve Lei Zebra, Lei Parelho na segunda a gente acertou 2 de 3, fomos bem, Over 1 e meio acertamos os dois jogos. E Over HT, que foram os mesmos jogos do Over 1 e meio, saiu dois jogos, saiu o gol em ambos, só que no C só no segundo tempo. Primeiro tempo ficou zerado, então os Over HT não bateram. Acho que a gente foi bem ali, mas Over HT foi ruim, erramos as duas. Mas acontece. Dia 20, quarta-feira, cara, bastante jogo, bastante jogo aqui que eu trouxe pro Lei Zebra. Às 11h30 da manhã, pela manhã, vamos ter um joguinho isolado da Conference League, cara, que vai ser entre o Lille e o Olympia. Cara, o time do Olympia me surpreendeu, fez boas partidas, mas agora vai pegar o time do Lille, que é um time muito superior. Aqui a gente tem uma disparidade muito grande, o time do Lille é muito melhor. E eu acredito, cara, que tem tudo pra dentro de casa ganhar com facilidade. Então, pra mim, é um jogo totalmente pra buscar esse Lei Olimpígia. Acho bem difícil o Lille não sair com a vitória aqui. Seguindo, vamos ter Galatasaray e Copenhague. Cara, o time do Galatasaray aqui vem com um bom elenco, com um time bom. Vai pegar o time do Copenhague, que também é um time bom na Dinamarca, mas eu acho que aqui são campeonatos de prateleiras diferentes. Acho que o campeonato turco é um campeonato mais forte e acho que o time do Galatasaray é melhor. Acho que o Copenhague pode dificultar, pode deixar esse confronto bem difícil aqui pro Galatasaray. Mas ainda assim, o Galatasaray é mais forte, sabe que em casa precisa dessa vitória. Nenhum dos dois são favoritos no grupo, então precisam já tentar pontuar. O Galatasaray sabe que é um jogo que não pode perder. Então acho que pode sim dar um padrão, principalmente por ser em casa, mas tem que tomar cuidado. O Galatasaray é um time bem over, um time bem aberto, que deixa espaço. Então o Copenhague pode sim achar um gol. Acho também um jogo bem interessante pra over um e meio. Pode ser bom até pro ambas marcas, por ser dois times bem over. Real Madrid e Union Berlin. Cara, o time do Union Berlin é um bom time na Alemanha. É um time que tem uma bola aérea muito poderosa, muito forte. Mas vai pegar um time aqui, cara, de um patamar totalmente diferente do Union, que é o time do Real Madrid. Cara, o time do Real Madrid é um time muito forte, muito bom. E que começou bem a temporada. E eu acredito que vai fazer uma boa Champions League, vai fazer uma boa campanha. E dentro da sua casa deve ganhar do Union Berlin aqui no primeiro jogo. Acredito que o Union Berlin pode tentar dificultar, mas o Real Madrid é muito superior. Então não tem o que fazer. É buscar esse lei e o Union Berlin ficar a favor do Real Madrid. E pra mim é o cenário mais favorável pra esse jogo. Mais um time alemão aqui. Bayern de Munique contra Manchester United. Cara, o Manchester que veio evoluindo nos últimos anos. Cada vez com um elenco melhor. O time um pouco mais preparado. E vai pegar o time do Bayern de Munique que teve uma reformulação. Teve uma boa mudança de jogadores. Mas eu ainda acredito que o Bayern de Munique é mais time. É mais forte dentro da Alemanha. É um time muito bom. O único adendo que eu deixo é que o time do Bayern tem tomado bastante gol. Tem mostrado algumas falhas defensivas. E o United pode aproveitar disso. Acho que vai ser um jogo muito interessante pra gols. Mas ainda assim acredito que o Bayern é superior. E que o Bayern pode dar esse padrão. O time do United caiu muito nos últimos anos. E agora que tá retomando aqui a ficar na elite da Europa ali. Nos times mais fortes, mais tops. Então acredito que o Bayern tem uma certa vantagem. Tá com o elenco mais preparado pra esse confronto. Arsenal e PSV. Cara, apesar de eu gostar muito do time do PSV. Esse é um time que realmente eu gosto bastante de trabalhar. Mas vai pegar o time do Arsenal. Que é um time muito poderoso. Cara, esse grupo que o Arsenal pegou é um grupo super tranquilo. Porque o Sevilla e o Lã vêm muito mal. Pra mim o PSV vem com muitas chances de se classificar em segundos. Sabe disso. Vai tentar dificultar. Vai tentar marcar no Arsenal. Que já não tem aquela defesa que tinha no passado. Perdeu um pouco disso. Mas é muito superior, cara. É que não tem o que fazer. É tentar buscar esse lei do PSV. Mas pode ser um jogo interessante pra gols. O time do PSV é muito agressivo. Muito rápido. E que ataca muito bem. Benfica e Red Bull Salzburg, cara. Red Bull Salzburg que é um dos melhores times disparados da Austria. Um time muito bom. E vai pegar aqui o time do Benfica. Num grupo bem complicado, cara. Não é um grupo fácil. Eu acho que o time do Benfica, com a Inter, são os mais fortes do grupo. Salzburg vem em terceira força. Mas Real Sociedade também não é ruim. É um grupo que qualquer um pode se classificar. Acredito que o Benfica sabe que é um grupo difícil. E dentro da sua casa vai tentar pressionar o Salzburg. O Benfica que é um time mais experiente. Um time mais completo. Mais acostumado a jogar esse tipo de competição. E eu acredito que pode sim dominar o Salzburg. E pode dar um padrão. Sempre lembrando que jogar contra um time aberto e agressivo igual o Salzburg é difícil. Então eu acredito que o Salzburg vai dificultar pro Benfica. Mas a gente vai ver aqui se a qualidade do Benfica realmente é superior. E se ele consegue dominar o Salzburg. É um jogo pra leitura. Um jogo bem difícil. Mas mesmo assim eu vou deixar aqui no meu radar de Lei Zebra. Caso o Benfica consiga mostrar tudo aquilo que a gente espera. Fluminense e Cruzeiro, cara. Outro jogo aqui de Lei Zebra. Cara, o time do Fluminense que tem vindo com a campanha excelente dentro de casa. Realmente muito boa. E vai pegar o time do Cruzeiro que tem sido um bom visitante. Apesar de não ser um mandante tão forte. Acredito que o time do Fluminense está mais preparado. O time do Fluminense que tem confronto aí pela Libertadores. Mas é somente na próxima semana. Então é um jogo que o Fluminense pode vir 100% focado. Acho que vai ser um jogo disputadíssimo. Mas eu vejo o Fluminense com uma certa vantagem. Um pouco melhor. Um pouco mais preparado. Então vou levar esse jogo aqui pra tentar buscar esse Lei Cruzeiro. Apesar de saber que não vai ser um Lei fácil. Mas caso eu consiga alguns padrões. Eu vou ficar alguns momentos exposto a favor do Fluminense. No Lei Parelho eu vou trazer dois jogos aqui. O primeiro vai ser o do Sevilla e Lã. Cara, apesar do Sevilla ter começado muito mal a temporada. Eu acho que o Lã conseguiu iniciar pior. Cara, o time do Lã perdeu muito. Realmente muito do que tinha mostrado ano passado. Começou muito mal a temporada. O Sevilla também não começou tão bem a temporada lá no Espanhol. Então é dois times aqui que eu quero ver o que é que vão dar. O que é que vão mostrar. Porque o Lã estava voando ano passado. E o Sevilla, se eu não me falho a memória, ganhou a Europa League. E conseguiu a sua classificação por ter sido campeão. Então, acho que o time do Sevilla está um pouco mais preparado. É um pouco mais... Com certeza é um pouco não. É mais experiente que o Lã. O Lã não está acostumado com esse tipo de competição. Então, eu vejo o Sevilla se aproveitando disso. Em questão de qualidade, acho que o Sevilla também está um pouco superior. Mas foram dois times que começaram bem mal. Vou ficar de olho nesse jogo para tentar esse leilão. Pela falta de qualidade do Lã. O Lã foi um time que ano passado se defendia bem. Marcava bem. E esse ano já ficou mais fazendo e tomando. Mas vai pegar um time que se defende bem. Que é o time do Sevilla. Então, acho que vai ter dificuldade. O time do Sevilla é um time que é muito bom em Copas. Braga e Nápoles. Cara, o time do Braga. Que não é um time ruim. É um bom time. Mas vai pegar o time do Nápoles fora de casa. É dentro da sua casa, na verdade. O Nápoles fora de casa. E apesar de tudo, cara. Eu acredito que o Nápoles é superior. Eu sei que o Nápoles não é o Nápoles do ano passado. Já mostrou algumas falhas na zaga. Mas o Braga não se mostrou um time totalmente encaixado. Teve dificuldade com alguns times de Portugal. Times que geralmente ele teria mais facilidade. E hoje eu vejo que o Nápoles vem muito mais preparado para essa partida. Muito mais forte. Um grupo aqui. Onde a gente tem Real Madrid. Então, o Nápoles e o Real Madrid são os favoritos. É um jogo muito importante. O Nápoles sabe que não dá para ficar vacilando nesse jogo. Porque uma derrota aqui pode prejudicar demais a classificação deles. Então, acredito que o Nápoles vem com força para cima do Braga. E a gente pode encaixar um padrão aqui. Vai ser difícil. Não vai ser um jogo fácil. Jogo duro. É jogo realmente para ele. Mas eu acredito que podemos ter no Lei Praga. Para a Over 2 e-mail eu não trouxe nenhum jogo. Para a Over 1 e-mail temos bastante jogos aqui. Tem o do Lili que eu comentei. Galatasaray, Real Madrid, Arsenal. Bastante jogo. E um joguinho que eu trouxe aqui para a Over 1 e-mail que eu não comentei ainda. Foi o jogo do São Paulo e Fortaleza, cara. Cara, um jogo que eu acho que vai ser muito difícil. Na questão de leitura para a Match Odds. Porque eu não sei o tanto que o São Paulo vai poupar. Pelas Odds aqui a gente já sabe claramente que vai poupar algumas peças. O São Paulo que tem sido muito forte em casa. A gente vê que tem sido um mandante muito bom. E um visitante péssimo. O Fortaleza tem sido também um mandante regular. Não é o melhor mandante do campeonato, mas é um mandante regular. E o Fortaleza que tem mais tempo para a sua partida. A sua partida vai ser na terça-feira. Então tem praticamente uma semana para a sua partida da Sul-Americana. A partida de campeonato mais importante que ele poderia poupar. Então acredito que o São Paulo que vai ter a sua final. A sua volta da Copa do Brasil já no domingo. Pode poupar algumas peças. Vai economizar. Não sei como vai ser o foco. De antemão, dois times que marcam bastante. Fortaleza é um time que gosta de marcar gol. Não só, mas como visitante também marca. É uma boa quantidade de gols. E o São Paulo como mandante tem marcado bastante gol. Acho que o Ambas aqui, o Ambas marcam pode ser interessante. Mas acho o Over 1.5 é a entrada mais segura. Eu gosto bastante. O time do Fortaleza também tem tomado bastante gol fora de casa. Vejo um bom cenário aqui para esse jogo. Para a Over 1.5. Gosto bastante. Se a gente for ver aqui a ódiozinha 1.40. Acho bem interessante até mesmo para fazer uma dupla. Pessoal, é isso. Esses foram os jogos dessa quarta-feira. Quero agradecer a todos vocês. Quero pedir desculpa de novo a minha voz ou alguma coisa. Até alguma confusão. Não estou 100%, mas estou aqui para você. Então já se inscreve no canal, curte o vídeo. Tamo junto e até a próxima.